Nesse vídeo eu vou mostrar uma plataforma muito legal para você que quer ganhar dinheiro através da internet É um site que te possibilita assistir vídeos, ler textos e ganhar dinheiro com isso, tá? Realmente muito bacana E além disso eu vou deixar na descrição e também uma anotação que está aparecendo agora no vídeo Um link de uma página com dicas para você ganhar dinheiro com a internet Com seu projeto online, site, blog, canal de YouTube Então é só clicar e acessar Bom, continuando aqui, eu estou no site gostodisso.com Eu vou deixar o link do site na descrição, tá bom? E é um site brasileiro, tudo português, fácil de usar Você pode entrar no site criando uma conta pelo Facebook ou pelo Google Eu criei uma conta pelo Google E aí, logo de cara, você tem aqui os anúncios, tá? E cada anúncio que você assiste, lê e assim vai, você ganha uma quantidade de dinheiro E o bacana é que é muito rápido para você ganhar esse dinheiro Já vou mostrar Além disso, tem aqui o menuzinho, tá? E tem aqui preferências Essa parte aqui é bem interessante Deixa eu carregar, deixa eu abrir aqui Esperar carregar a página, então carregou E aqui em preferências é interessante por quê? Porque você vai escolher o que realmente interessa para você Se você gosta, por exemplo, de cinema e teatro Então você vem aqui e escolhe a categoria que você mais gosta Ficção, drama, comédia e assim vai Entretenimento, o que eu gosto? Shows, festas Eu gosto de humor, eu gosto de música Eu gosto de notícias e informações sobre tecnologia Esportes e assim vai E aí o site vai entender que você gosta desse tipo de coisa E vai mostrar serviços, produtos Que estão dentro dessas categorias E assim fica mais interessante para você Porque você vai ganhar dinheiro e ainda vai ter acesso A um conteúdo que realmente te interessa Então vem aqui e configura essa parte, é importante Aí você volta aqui e começa a ver o conteúdo e ganhar dinheiro Então deixa eu vir aqui no menuzinho antes Meus créditos, atualmente eu estou com acho 70 centavos Então cada propaganda não paga muito Porém como é bem rápido para você ganhar o dinheiro E tem bastante propaganda Dá para ir acumulando uma grana legal E esse dinheiro que você vai acumulando aqui no site Você pode usar esse dinheiro, sacar esse dinheiro Ou você pode transformar esse dinheiro em crédito para celular Operadora Vivo, Oi, Claro, Tim e assim vai Então chega de enrolação Vou pegar um texto aqui, notícias Tem aqui viajar, leia mais, gosto disso Antes eu li uma notícia do site Tech Tudo Uma notícia de tecnologia Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de tecnologia Baixe WhatsApp para Mac ou Windows Não me interessa no momento Vamos ver se tem mais alguma coisa de tecnologia Não tem porque eu não selecionei a categoria tecnologia Então vou pegar um outro texto aqui de outro site mesmo Não tem problema Vou pegar esse daqui Bom, acabei abrindo ali outra notícia Essa receita aqui de suco Então aqui tem a receita Eu posso ler ela Enfim, se eu quiser eu só deixo a página aberta Mas aí é questão de você querer abrir ou não Querer ler o conteúdo ou não E aí tem o botãozinho aqui do lado que valida o tempo Valida que você realmente acessou o conteúdo Então 3.300 pessoas já ganharam E restam 43.000 de bônus Está terminando aqui 5, 4 Então você viu que tem que ficar pelo menos 40 segundos para poder validar Então terminou aqui E aí você tem que responder uma pesquisa bem rápida Você pratica alguma atividade física? Sim ou não? Aí você responde Gostou dessas informações? Sim ou não? Aí você responde se conheceu o blog ou não? Enfim Vai respondendo E aí você vem aqui Confirma que você não é um robô Confirmar E aí o negócio é validado Espera um pouquinho Validou Pronto, já ganhei o dinheiro Faz até um barulhinho Então no caso aqui já ganhei o dinheiro Se eu vir aqui agora em meus créditos Já atualizou 4 centavos a mais Tá bom? Então no caso Esse foi um texto Vou pegar um vídeo aqui Deixa eu pegar um vídeo Eu tenho esse vídeo aqui do Extra Vamos ver Esse paga 6 centavos Então ele dura um minuto Tá bom? Você vem aqui Dá um play em executar Deixa eu tirar o som aqui E aí fica rodando a propaganda Ele do lado Olha, deu uma travada Agora Dei play e pronto Sem querer ter clicado no pause E aí você deixa O vídeo rodando Durante um minuto E aí depois de um minuto Você ganha esse dinheiro Então basicamente é isso A plataforma funciona Perfeitamente Tá? Não é um negócio Você vai ganhar rios de dinheiro Porém dá pra ir acumulando Uma grana Todo dia você vem aqui Assiste alguns vídeos Vê alguns posts Lê alguns textos Tem até imagens Que você pode ver E aí vai acumulando No final do mês Você tem uma graninha bacana Dá pra sacar Ou dá pra transformar em crédito No celular E é isso Eu vou deixar o link do site Na descrição Como eu falei antes Mas basicamente é Gostodisso.com Como eu falei Você pode também criar Uma conta pelo Facebook Ou pelo Google Ou você pode criar Também pelo seu e-mail Mas eu acho Muito mais prático Criar pelo Facebook Ou pelo Google E vocês viram também Milhares de pessoas Estão utilizando a plataforma No caso aqui Mais de 1.13 pessoas Ganharam A grana aqui Por assistir o vídeo Do Extra.com Então realmente É uma plataforma séria Que tem parceiros legais Como o Extra E outras marcas populares Não é um site Sei lá Que não trabalha Com marcas legais Ou não tem um nome No mercado Ok? Então é isso Deixa eu só finalizar aqui Gostou dessa novidade? Sim Aqui você valida Que não é um robô Confirmar E aí ele vai Validar aqui A grana Que eu ganhei Por ter assistido o vídeo Além disso Se você compartilhar O post com algum amigo Em uma rede social Você ganha mais 2 centavos ainda Então no caso Se eu ganhei 6 Daria 8 centavos Tá? Bem interessante Bom, então é isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo